Silly Star 2.5 Divina A.K.A.P.O.T.E.P.R.I.A. Yeah, I'm a son again Delican Manipularam música Major Bang, Major Bang Make Bang, acaba com essa Mais um besta de uma vez Make Bang, acaba com essa Uma vez, make bang Make Bang, acaba com essa Uma vez, make bang Make Bang, acaba com essa Uma vez, make bang Cava com essa, uma vez Make bang, make bang Make bang, acaba com essa Uma vez, nós que vem Cava com essa, uma vez Nós que vem, acaba com essa Uma vez, make bang Cava com essa, uma vez Onde que me vai sabe more Me importa, você faz merda Não sabe de um alito É que é Tupac Eu puto praia